Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou tentando me concentrar para entender o que ela está falando Essa música é boa para você botar no rádio e pegar a estrada Meu Deus, o que essa mulher vai incomodar com esse álbum de country? Não está escrito, mas eu quero um feat com Gertie Brooks Sim, se eu não puder dançar com você Baby, come on me, too Sim, se eu não puder dançar com você Sim, se eu não puder dançar com você Solucionic, autogênic, chute Ela vem para as raízes mesmo, viu? Não entendo nada que ela está falando, eu estou aérea Acho que é uma coisa diferente, assim Ai, eu vou ver esse filme Sim, se eu não puder dançar com você Sim, se eu não puder dançar com você Sim, se eu não puder dançar com você Obrigado.